Bom dia, meu nome é Rosiane. Acabamos de fazer um treinamento com o professor Isaac. Foi sensacional, porque só ele para poder segurar a gente aqui no sábado de manhã e segurar assim com muito conteúdo, sem deixar a gente com sono. E foi formidável. É um treinamento realmente de guerreiro.